O Gustavo Henrique é personal trainer. Ele sempre busca uma alimentação saudável para conseguir ter bons resultados na academia e, consequentemente, mais qualidade de vida. A rotina de alimentação saudável com as marmitas fitness ajuda muito na minha performance, no meu desempenho, na praticidade, de ter alimentação saudável em todas as minhas refeições. O Gustavo Henrique faz parte da população que tem aderido cada dia mais aos alimentos naturais, não processados ou que foram minimamente manipulados. Uma pesquisa da Associação de Promoção dos Orgânicos aponta que houve um aumento de 44,5% no consumo de orgânicos durante os sete primeiros meses da pandemia de covid-19. Já a Associação Brasileira de Supermercados realizou um estudo que revelou que 36% dos consumidores passaram a consumir alimentos e bebidas que consideram ser benéficos para o sistema imunológico. Diante da procura por esse tipo de refeição, o Tales abriu um restaurante que fornece alimentação personalizada. Ou seja, cada refeição é elaborada de acordo com a necessidade ou dieta de cada pessoa. O cliente chega aqui para a gente dizendo a proposta que ele busca, ou ele chega com a dieta prescrita por um nutricionista e a gente trabalha 100% em cima dessa dieta. Então a gente costuma dizer que o nosso plano é 100% individualizado, porque é feito especialmente para cada pessoa. O restaurante fornece 250 refeições por dia, entre almoço e jantar. Para conseguir atender todo mundo, o Tales gera cinco empregos diretos. E olha que a clientela está aumentando cada dia mais. A gente não se prende 100% ao público da academia. A gente tem pessoas comuns, com rotinas comuns, que às vezes não tem tempo para praticar atividade física ou não tem tempo para ir na academia, que também buscam alimentação saudável, buscam a refeição de melhor qualidade no seu dia a dia. A vantagem da alimentação personalizada é que cada pessoa irá alimentar de forma saudável, sempre com orientação de um nutricionista. Um plano alimentar deve levar em consideração sua rotina diária, patologia, como também o seu objetivo, como por exemplo, perca de peso, ganho de massa e até mesmo uma reeducação alimentar que ele está desejando. E o que vai ajudar a pessoa a manter esse foco é o acompanhamento nutricional com o profissional qualificado, bem como também uma atividade física. A Nayara tem uma empresa do ramo de alimentação há quatro anos na capital. Ela viu as rendas dispararem ao perceber que tem um público fiel que consome comida saudável. Mês de janeiro disparado em relação à alimentação saudável é o melhor mês do ano. Na qual acho que todo mundo com essa questão de vida nova, novo ano, tenta melhorar a sua alimentação. Temos dentro do nosso cardápio mais de 40 pratos, personalizamos o prato, por isso conseguimos atender o cliente da sua necessidade da forma que ele precisa. O Samuel também aderiu a essa tendência, mas foi por orientação médica e já sente os benefícios de alimentar bem. Eu já tenho uns dois meses que eu venho todos os dias comendo saudável e hoje eu me sinto bem melhor, me sinto mais disposto e pronto pra labuta do dia a dia, né?